Vamos para o nosso, vamos de novo aqui, uma revisãozinha aqui básica, né? O que que nós, nós começamos pelo mais básico possível, vamos começar pelo mais básico de todos aqui, o que que nós aprendemos até aqui? Nós estamos aprofundando nossos conhecimentos em relação a esse triângulo tão importante, que é o triângulo retângulo, que a gente usa em infinitas aplicações aí em física, em matemática, em engenharia, para modelar situações do nosso cotidiano. O que que nós sabemos até aqui, né, meus jovens? Vamos lá, ó, vamos às coisas simples aqui. A primeira coisa que nós sabemos aqui, bom, isso aqui é um triângulo retângulo, um triângulo retângulo é um tipo particular de triângulo em que um dos seus ângulos aqui, nesse caso, no nosso desenho aqui, ó, o ângulo do vértice A é 90 graus. Vamos colocar aqui, ó, o ângulo do vértice A, isso aqui é igual a 90 graus. Esse aqui, então, é o que nós convencionamos chamar um triângulo retângulo. O lado oposto, vejam bem, a esse ângulo de 90 graus, esse lado que, não coincidentemente, esse lado BC aqui, ó, esse lado BC, ele é chamado de hipotenusa e corresponde ao maior lado que existe nesse triângulo. Os outros dois lados, eles são chamados de catetos e eles vão receber, isso aqui é o nome de cada um desses lados, segmento AC é um cateto, segmento AB é outro cateto e eles vão ganhar, não apenas um nome, logo, logo, nós veremos que eles ganharão um sobrenome e esse sobrenome vai depender da posição desses catetos em relação a algum ângulo que o matemático mirim, o cientista em formação aí, está definindo, que ele está analisando o seu problema, ok? Por enquanto, vamos chamar eles apenas de cateto. Ok, vamos voltar um pouquinho aqui atrás, nas partes mais básicas. Bom, se esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus e nós sabemos que a soma, aqui jovens, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, olha, está tudo torto, Tchê, que barbaridade, e a soma desses ângulos internos, isso aqui é 180 graus, quer dizer que esses dois ângulos aqui, ó, são complementares, o ângulo B e o ângulo C, esses dois ângulos aqui, sozinhos, eles precisam somar 90 graus. Ok, ok, professor, isso aí é fácil, estamos sabendo, mas não podemos esquecer, tem gente que acaba esquecendo essas questões importantes aqui, né, ok, nós aprendemos isso, vamos passar para a próxima coisa, né, a ponto importante do triângulo retângulo. A próxima coisa que nós descobrimos aqui é o quê, jovens? É que é a relação de Pitágoras. A relação de Pitágoras, ela nos diz aqui que a hipotenusa, vamos denotar a hipotenusa como H, e cada um dos catetos aqui, vamos chamar esse cateto aqui de C, C1 e o C2, tem gente que gosta de chamar isso aqui de ABC, eu não gosto particularmente, vamos usar então aqui o tamanho dos segmentos usando as letras do vértice, o Pitágoras, isso aqui é muito importante, e nós já demonstramos isso aqui usando algumas simulações, né, usando geométricas, usando área, é fácil de demonstrar aqui, também com, a gente pode demonstrar isso aqui com quebra-cabeças, você lembra que a gente levou na sala de aula, quebra-cabeças, a gente pode dizer que, sem sombra de dúvida, que o AB elevado ao quadrado, desculpem, não é AB na convenção aqui, é o BC, que é a hipotenusa, ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao AB ao quadrado, mais o AC ao quadrado, e isso aqui que se chama, convenciona-se chamar do Teorema de Pitágoras, e diz o quê? O Teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma do quadrado dos dois catetos, ou seja, o quadrado do lado maior do triângulo retângulo aqui, ele será igual à soma do quadrado dos outros dois catetos. Ok, jovens, o que nós vamos fazer? Próximo, ok, vamos continuar esse nosso aprofundamento. A próxima parte importante dos nossos conhecimentos relativos ao triângulo retângulo em relação agora às relações possíveis que nós temos aos seus ângulos. Nós podemos, se nós olharmos esse nosso triângulo, com seus três lindos lados, agora devidamente denominados hipotenusa, cateto e cateto, a gente pode ver que se nós formos calcular qualquer razão, todas as razões possíveis entre esses três lados, nós temos seis possibilidades. Aqui no primeiro grau, a gente está interessado momentaneamente em estudar três relações. E essas relações, três relações, três razões que são muito importantes e por isso mesmo elas são batizadas com nomes especiais aí, senhores. Então, a primeira coisa que você faz, né, meu jovem? Vamos ver. A primeira coisa que você faz quando está analisando essas nossas razões, as três possíveis razões aí, as três primeiras possíveis razões, as outras três serão estudadas no segundo grau, a gente precisa definir um ângulo que a gente está analisando. Por exemplo, vamos olhar esse triângulo que está aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz, vamos definir um ângulo. Eu vou definir, eu escolherei agora para estudar essas relações, eu escolherei aqui, ó, esse ângulo alfa. E em relação a esse ângulo alfa, veja bem, o que eu tenho aqui, ó. Em relação a esse ângulo alfa, esse cateto aqui, ó, ele está literalmente definindo esse ângulo alfa junto com a hipotenusa. E por isso mesmo, por ele estar aqui exatamente ao lado, ele está definindo esse ângulo aqui, nós chamamos esse cateto, então, aqui, ó, cateto adjacente a alfa. De maneira contrária, senhores, de maneira contrastante, se esse cateto aqui é o cateto adjacente a esse ângulo alfa, obviamente, meus jovens, ó, esse cateto que está lá ao outro lado, está ao lado contrário aqui ao meu ângulo alfa, esse aqui é chamado de cateto oposto. Seria legal que isso aqui tivesse cores diferentes para o camarada entender. Se os senhores escolherem outro ângulo, vejam bem, agora vamos aqui, ó, agora vamos para esse triângulo lateral. Se, por um acaso, o estudante, um cientista menino, matemático, formação, escolher outro ângulo para fazer essa análise, por exemplo, eu vou escolher esse ângulo correspondente ao vértice B, chamado de ângulo beta. Se eu escolher esse ângulo agora, vejam bem, agora nós temos uma inversão aqui. E, em relação a esse ângulo beta, esse cateto aqui agora, ele é lateral, que ele está definindo esse ângulo beta aqui, juntamente com a hipotenusa, esse cateto agora, ele é chamado de cateto adjacente, ao passo que o outro cateto aqui, ó, é chamado de cateto oposto. Então, a primeira coisa que é necessário enfatizar aqui, que as razões trigonométricas, elas são definidas em relação a um ângulo que é escolhido pela pessoa aqui, né? Por exemplo, se eu estou escolhendo esse ângulo para resolver o problema, isso aqui é o cateto adjacente, isso aqui é o cateto oposto. Se eu escolher o outro ângulo ali, então, a gente não pode se perder aqui. Agora, isso aqui é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. E as possíveis razões que nós temos aqui, meus jovens, que nós queremos estudar, são as seguintes. A primeira das razões que nós temos aqui, e isso aqui não interessa a ordem delas, isso que eu vou estudar seria o seno. Vamos ver aqui na nossa tabela o que seria o seno. O seno é definido como a razão do cateto oposto. Cateto oposto. Esse lado aqui, ou seja, o seno desse ângulo alfa. Vamos escrevê-los aqui, no espacinho que nos resta. O seno desse ângulo alfa. Não tem espaço aqui. Vamos voltar um. Vamos voltar um aqui, para cá. Ok. Até em cores eu tenho aqui, galera. Olha que troço fantástico. Aqui eu coloquei as razões possíveis, né? Olha só. O seno, aqui eu inverti, né? Aqui eu chamei, devia ter colocado aqui, alfa. Ah, Vinícius. Ai, deu uma desgraça. Né, meus jovens? Olha só. O seno, o seno deste ângulo aqui, correspondente a esse, a esse vértice aqui, vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que aqui está em laranjinha, no meu caso, é o AC, dividido pela hipotenusa. Isso aqui é por definição, você convenciona, por convenção, você convenciona esses valores. O seno sempre será o cateto oposto a esse ângulo aqui, então, o seno do ângulo beta. O seno do ângulo beta será o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno desse ângulo beta, ele vai ser esse cateto que está em roxo, dividido pela hipotenusa. e a tangente deste ângulo beta vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora, isso aqui são convenções. Se os senhores, por exemplo, estiverem interessados em calcular para o outro ângulo, por exemplo, esse ângulo alfa, que eu estou chamando aqui correspondente ao vértice C, apesar das razões serem calculadas da mesma maneira, obviamente, o valor será diferente. O seno de alfa é o cateto oposto, que aqui é esse em roxo, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa não muda, aqui está ela. O cosseno, igualmente, da mesma maneira, ele vai ser calculado usando o cateto adjacente a esse ângulo alfa dividido pela hipotenusa. E a tangente desse ângulo alfa aqui, ela corresponde ao cateto oposto, que é esse cateto que está em roxo, dividido por esse cateto aqui adjacente, que está usando a cor laranja. Senhores, isso aqui são convenções, nós chamamos, são uma denominação especial de razões que existem em triângulos retângulos. Nós precisamos memorizar isso, não podemos nos esquecer. Logo em seguida, aqui, eu vou mostrar para vocês o cálculo aqui, vou mostrar uma tabela trigonométrica com valores típicos de ângulos entre do seno, do cosseno e da tangente para valores entre 0 e 90 graus e vou mostrar, vou aplicar isso aí para um para o terno pitagórico mais conhecido de todos, o mais famoso, que é o 345, nós já falamos sobre ele quando nós falamos do teorema de Pitágoras e vamos fazer uma aplicação. Por enquanto aí, jovens, mais uma vez aqui, vamos tirar isso aqui, mais uma vez, acta este fábula. Entenderam? Não gravou absolutamente nada, que triste. Entenderam aí, jovem? Sim. 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 Entendi, professor. professor. Obrigado.